Graças a Deus, podem tomar os vossos assentos, louvando e agradecendo pelo santo do Senhor. Quero compartilhar de um sentimento aqui com a irmã Monique, que eu também fico desse jeito, irmã. A gente prepara o texto, a gente prepara tudinho, chega aqui na frente e dá um nervosismo. Parece que a gente esquece tudo, só Deus para ter misericórdia, não é verdade? Mas Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Quero compartilhar com os irmãos, eu quero trazer aqui a saudação do meu pastor Tiago. Ele liberou a gente para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Louva a Deus pela vida do meu pastor. Eu estou acompanhado da minha esposa Kézia, ali sentadinha ali. É, filha, meu pequenininho ali, o meu careninho também. Eu vi o irmão que colocou a arte ali, na hora que passa a letra do louvor. Parece que está pingando fogo. É o meu filho, viu irmãos? Meu filho é desse jeito. Tem dia que ele está pingando fogo dentro da igreja. É Deus purinho no negócio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louva a Deus pela vida dos nossos pastores aqui, a retaguarda. Pela vida do nosso pastor João. O pastor João é um pai que eu tenho. Me pegou para criar. E de vez em quando ele põe você nesse estreito aí. Louva a Deus pela vida do meu líder Tiago também. Vocês são corajosos de me trazer aqui. Mas Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Louva a Deus pela vida do meu pastor Manuel. Não tem como esquecer o meu pastor Manuel. Meu pastor Manuel. Eu acho que nem eu que conheço ele. É ele que conhece eu. Faz muito tempo a gente louvou a Deus juntos. Servimos ao Senhor juntos. Ali na igreja de Santa Maria. Juntamente com a mulher. Ali sentadinho no cantinho. E tem muita gente aqui que a gente conhece. Eu me senti em casa quando eu cheguei aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ali. Congregamos ali no Jardim de Abril. Tem duas ovelhinhas minhas perdidas ali, né? Isabela e o seu Vitor. Está ali escondidinho. Seu pastor vai ficar sabendo disso, viu? Aleluia. Irmãos, vamos ao texto. Livro de Levíticos. Capítulo de número 6. Quero fazer uma leitura com os irmãos. Para que a gente venha compreender a palavra do Senhor esta noite. E que o Senhor venha falar aos nossos corações. De uma forma grandiosa e fortemente. Aleluia. Aleluia. Se quiser Deus usar, se quiser deixar Deus te usar aí e louvar ao Senhor, pode ir devagarinho. Levíticos 6, a partir do verso 8, fala assim. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta lei do local, o local será queimado sob o altar, toda noite até pela manhã. E o sacerdote. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Ele levará cinzas quando houver, quando o fogo houver consumido o local sobre o altar e por junto ao altar. Depois, despirá suas vestes, vestirá outras vestes e levará cinzas fora do altar, fora do arraial, para um lugar lindo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente, sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado a Deus por esta palavra, louvado a Deus pela vida dos nossos companheiros. Muito linda esta palavra, é um texto muito interessante. E eu, quando tive a notícia e quando eu vi o tema, não quis logo fugir do tema. Até tentei, mas eu falei, eu tenho que falar sobre o tema, eu tenho que falar para os nossos adolescentes. Sobre manter a chama do Espírito Santo, manter a chama do Senhor acesa em nossos corações. Sobre oferecer o holocausto, oferecer um sacrifício, Gustavo, ao Senhor. Um sacrifício que agrade ao Senhor, um sacrifício que chame a atenção do Senhor. Um sacrifício que prenda, irmão Manuel, a atenção do Senhor. Para que o Senhor se volte para nós e atenda o nosso clamor, a nossa súplica, o nosso choro, o nosso pranto. E aí eu separei alguns altares para falar com os irmãos nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. É muito interessante falar sobre o altar, é muito interessante falar sobre o livro de Levítico, sobre o livro do Êxodo. Os mandamentos a qual o Senhor deixou para o seu povo, os mandamentos a qual o povo tinha que cumprir na integrada. Para que o Espírito Santo continuasse, para que a presença de Deus continuasse no meio deles. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro do Êxodo, o irmão da mídia, se quiser me ajudar também, capítulo 29, a partir do 38, nos vai dar alguma ideia a respeito desse texto. Vai complementar esse texto a qual vocês escolheram para que nós viessemos falar esta noite. A partir do verso 38, do 29 do texto, diz assim, Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar, para os cordeiros, de um ano a cada dia continuamente. O cordeiro oferecerá pela manhã e o outro cordeiro oferecerá a tardinha, como ele fará com a oferta da manhã, conforme a sua liberação. Para um cheiro suave, a oferta queimada ao Senhor. E será o holocausto contínuo por vossa geração. A porta da pena da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. E ali virei aos filhos de Israel, para que por mim, por minha glória, sejam santificados. Santificarei a tenda da congregação. E o altar também santificarei. E harão os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor. Eu, Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, Senhor, seu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor queria se manifestar no meio do Seu povo. E era uma forma de se apresentar diante do povo. Através dos altares. O povo oferecia o sacrifício para a expiação do pecado. O Senhor descia na terra. E ali eles viam e contemplavam a grandeza do Deus de Israel. A grandeza do Deus que tirou o povo do Egito. O primeiro altar que eu quero falar, comentar, conversar com os irmãos esta noite. Se encontra no livro do Gênesis, o capítulo 4. É uma história muito conhecida dos irmãos. É o primeiro altar que eu quero tratar com os irmãos esta noite. Eu não sou tão velho assim, tão antigo assim. Mas, infelizmente, a nossa... Essa geração, essas próximas gerações que estão vindo agora. Há muita gente falando que essa geração não vai ver milagres. Há muita gente falando que essa geração é uma geração... A gente diz que é uma geração mutera. Uma geração rasa. Eu não acredito nisso, mas nós. Eu não acredito nisso, porque essa geração vai ser uma geração diferenciada das gerações que passaram. Essa geração, eu tenho certeza que em nome do Filho Amado Jesus, essa geração vai ver milagres acontecer. Hoje, muita gente se pergunta por que não há milagres no meio do povo. Por que não há mais milagres da mesma forma que acontecia, Jefferson, antigamente, no meio do seu povo. Por que que não há mais? Porque procura-se muita, às vezes, muita letra, né? Se vestem de muitas etiquetas, de muitos cumprimentos. E procuram um pouco se apresentar santo, se apresentar agradável ao Senhor. Não se dedicam mais a levantar altares, a construir altares, Gustavo, que louvem ao Senhor. Os hinos já não são mais os mesmos. As pregações já não são mais as mesmas. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro do Gênesis, no capítulo 4, vai contar a história de dois irmãos. Adão conhece a Eve e tem dois filhos. Caim e Abel. Caim, lavrador da terra. Abel, cuidado de ovelhas. O texto é claro em dizer, no verso 3, que Caim, lavrava a terra e, a cabo de dias, ele tinha que oferecer sacrifício ao Senhor. Então, ele preparou o seu sacrifício e ofereceu ao Senhor. Da mesma forma, fez Abel. Só que, meu pastor, no capítulo, no capítulo, no versículo 3, é mais detalhado. No versículo 3, fala que Abel preparou o primogênito das suas ovelhas. No verso 4, vai falar que ele preparou a gordura. A gordura aqui é a melhor parte. É o melhor. É isso que relata o verso 4. E, quando Abel oferece o sacrifício ao Senhor, prontamente, o Senhor atenta ao sacrifício de Abel. E não se atentou ao sacrifício de Caim. Logo, eu quero entender, eu quero parafrasear, entender esse texto com os irmãos, que a culpa não foi de Caim. Eu quero acreditar que Caim não ofereceu qualquer coisa, ou de qualquer maneira. Eu quero acreditar que Caim, caiu no que muita gente tem caído nos dias de hoje. A tal da rotina. A tal da zona de conforto. O tal do costume. Eu vou para o mundo quarta-feira. Eu não sei quem vai pregar, mas eu vou lá na quarta-feira. Eu vou lá na sexta-feira. Eu vou lá ver os irmãos, eu vou lá ver os adolescentes louvarem ao Senhor. É pré-congresso. Eu vou lá. Hoje o dia foi corrido, hoje o dia foi cansativo. Acordei cedo, peguei ônibus lotado. E aí quando vem para a casa do Senhor, vem com o boca aí. Vem. Sabe? Carregado. Arrastado. Nós entendemos isso. É normal isso acontecer nas nossas vidas. Não é. Nenhum erro. Mas meus irmãos, quando entramos por essas portas, nós temos que lembrar que o reino de Jesus está neste lugar. Que o Senhor, que o Senhor está na casa e que Ele não aceita qualquer coisa. É. Quando éramos do mundo, nós fazíamos as coisas do mundo. Gritávamos, corríamos, nos ajuntávamos, juntávamos dois, três, vamos ali, vamos fazer, vamos resolver. E por que que na casa do Senhor não fazemos da mesma forma, do mesmo jeito? Por que não levantamos aquele que está fraco? Por que não oramos por aquele que está abatido, que está entristecido, a velha do caminho? É o dia. O costume do trabalho. Eu vou para a igreja na quarta, eu vou para a igreja na sexta, eu vou para a igreja no sábado. Os dias vão passando, as coisas vão acontecendo. E tudo se torna normal. Eu quero entender que aqui, o oferecer o sacrifício para cair, era normal. Para Abel, era a prioridade. Para cair, era mais um dia. Mas para Abel, era a presença do Deus que importava a vida dele. Para cair, eu ia oferecer outro sacrifício, como eu ofereci semana passada, como eu ofereci semana retrasada. Mas para Abel não, era diferente. Eu quero algo novo. Eu quero viver experiências novas. Meu irmãos, isso não serve de alerta. Ao decorrer a leitura, ao decorrer o texto, nós nos deparamos com essa situação. Em que posição nós estamos? Como tem sido erguido esse altar esta noite? Como que eu estou oferecendo o meu altar esta noite? Nós, seres humanos, passivos de erro, não recebemos qualquer coisa. A gente não quer qualquer coisa. Se der, se você, porventura, ganhar, se te der um terno, que a costura esteja um pouquinho torta, vale agradar os olhos? Mas é só um pouquinho. Se eu fizer assim, talvez passe. Não, né? É melhor o bonitinho, né? Ajeitado. A costura certinha. O Senhor não recebe qualquer coisa. O Senhor Deus Israel, Ele não atenta para qualquer oferta. Ele não atenta para qualquer altar. Porra, seja o nome santo do Senhor. Grande Deus. A presença de Deus era notória naquele lugar. Caí, se desfaleceu. Caí no seu rosto. Ele ficou entristecido. Ele ficou aborrecido, mamãe. Com o que tinha acontecido. Deus atentou para a oferta do irmão Deus e não atentou para ele. Deus, com sua infinita misericórdia, fala com ele. Ei, não pode você fazer diferente? Você não pode fazer diferente? Você vai ter outra oportunidade. Você não pode apresentar um algo diferente? Eu posso atentar para a sua oferta também. E aí, vai tentar de novo? Vai conseguir? Vai fazer diferente? Vai buscar a minha presença de uma forma diferente? Vai entrar na casa do Senhor de uma forma diferente? Vai tomar uma atitude diferente? Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra, seja o nome santo do Senhor. Caí, não tem saber do conselho do Senhor. Caí, não deixou o conselho do Senhor entrar em seu coração. Porra, porra. a porta, o pecado jaz a porta, se você abrir e der lugar, vai se tornar um caminho sem modo, provado seja o nome santo do Senhor, o segundo episódio, o segundo altar se encontra no livro de Levíticos, o capítulo de número 10, finalzinho do 9, comecinho do 10, este é o primeiro altar, o primeiro altar foi o altar de Caim e Abel, o segundo altar, eu quero falar de duas figuras, de dois irmãos também, da linhagem de Arão, que foi Nadabe e Abiú, a função do sacerdote, para que aquele fogo fosse aceso e se mantesse aceso, o sacerdote oferecia o holocausto na casa do Senhor, o Senhor atentava para o holocausto, ali era consumido o holocausto, era oferecido aquele holocausto, e aí o sacerdote se retirava e entrava a função agora dos levitas, a função dos levitas era manter aquela chama, a função dos levitas era manter a chama, a chama não podia se apagar, então volta e meia, eles voltavam lá perto do altar, balançava ali um pouco aquelas cinzas, assoprava aquelas brasas para que o fogo retomasse, colocava uma nova lenha e aquele fogo se reacentia, isso não só é lembrar da época que tem os jogos olímpicos, tem aquela tocha, aquela chama, e aquele é passado de mão em mão, e aquilo ali não pode apagar de jeito e maneira, né, e era da mesma forma, quando o Senhor se apresentava ali, que consumiu o holocausto, aquele fogo era aceso e ele não poderia se apagar, a função de Nadab e Abiú, era a panteira que ela chama acesa, era só ir lá, volta e meia, balançava ali as brasas, assoprava um pouquinho, o fogo já voltava a acender, eles trocavam ali, colocavam a lenha e aquele fogo permanecia a noite inteira, pela manhã o sacerdote voltava, era outro sacrifício, ele ia oferecer outro sacrifício e o fogo estava aceso, aquele fogo permanecia durante o dia, aceso, quando fosse a tardinha o sacerdote voltava, iriam oferecer outro sacrifício, mas o fogo tinha que permanecer aceso, nada é verdade, Abiú, eu não quero julgar eles, eu não quero, a Bíblia não me dá respaldo pra isso, mas eu quero, parafrasear com os irmãos essa noite, eu não sei o que aconteceu, por algum motivo, eles perderam o foco Jefferson, e aí eles esqueceram de manter aquela chama acesa, por algum motivo meu baterista, eles se perderam ali nos outros afazeres e esqueceram de ir lá, e assopraram aquela brasa, para o fogo reacender, talvez eles caíram no sono, talvez eles tenham dormido, eles estavam cansados, eu não sei, talvez eles dormiram, e aquela chama se apagou, imediatamente o temor caiu sobre os dois, e eles não sabiam o que fazer, daqui a pouco o profeta vai chegar, daqui a pouco o sacerdote vai chegar, e agora o que a gente vai fazer, o fogo se apagou, eles foram tentar dar um jeitinho, Gustavo, eles arrumaram um outro lugar, acenderam essa chama, sabe-se lá aonde, e trouxeram essa chama lá de fora, para dentro da igreja, para dentro do tabernáculo, meus irmãos, tem muita gente querendo copiar as coisas do mundo, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma, hoje, permanece a mesma, hoje, e ela vai permanecer a mesma, amanhã, se ele não voltar, seja o que o santo do Senhor, tem muita gente inventando bota, tem muita gente pegando as coisas lá de fora, trazendo aqui para dentro, dando uma maquiada e dizendo que é de Deus, fogo estranho, queremos ver milagres, queremos vivenciar milagres, mas o que estamos fazendo para viver os milagres, para vivenciar os milagres, aonde estamos erguendo o nosso altar, o que estamos oferecendo no nosso altar, de que formas estamos oferecendo o nosso sacrifício, eu quero ver milagre, quero ver milagre, quando a gente chegou aqui no Santa Maria, eu, minha mãe e minha irmã, do meio, a caçula não tinha, e o meu pai, Santa Maria era só o bar, Santa Maria era só terra, os postes eram de madeira ainda, não eram todas as ruas que tinham iluminação, não tinha saneamento básico, e era um sofrimento, meus irmãos, para pegar um ônibus, tinha que descer lá na Coala, para ir para a cortia, tinha que descer lá para o Santo Isabel, tudo era longe, tudo difícil, mas era um povo que não media esforços para não sair, minha mãe me acordava os dias, os anos que eu estudava à tarde, que as vezes eu estudava de manhã e as vezes mudava eu para tarde, então os anos que eu estudava à tarde, Jefferson, minha mãe ia lá na beira da cama e me acordava, levanta, bora, escova o dente aí, limpa o rosto, troca de roupa, vamos sair, ele falava para mim onde eu ia, e pegava o Gustavo, trocava ele de roupa, e descia umas três, quatro, duas para baixo, só o barro, só, se tivesse chovendo estava só o barro, se tivesse muito som, era só a poeira, ia para a consagração, não vale exaltar o nome santo do Senhor, meu pai não era crente, meu pai era alcoólatra, o pouquinho que meu pai ganhava, era dividido, metade para a gente dentro de casa, para a gente comer, e a outra metade para pagar a conta no barro, e minha mãe descia com a gente para aquele lugar, era uma garaginha, mas era a casa de oração, dentro daquele lugar, eu vi o gás da minha mãe durar por meses, e como a neve, e como a neve a súbia, dentro daquele lugar, eu vi minha mãe chorando, falando, Senhor, está acabando as coisas, a dispensa está esvaziando, mas eu acredito na Tua Palavra, eu acredito nas Tuas promessas, eu acredito tudo que o Senhor vai fazer pela minha vida, e o Senhor incomodava o irmão lá do outro lado, a minha tia que morava lá no tabuão, enchia o carro, fazia a compra, falava, vida, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor me incomodou, está aqui o porta-malas, está muito tempo, todo dia, tudo seu, então eu supria as nossas necessidades, mas não tinha tempo ruim, não tinha frio, não tinha sol, sempre quando podia, ela estava lá orando, adorando a missão do Senhor, por anos, minha mãe orou pela salvação do meu pai, para que ele se libertasse do vício da cachaça, para que ele largasse o vício do cigarro, e até irmãos de dentro da casa do Senhor, falou para ela, abandona, isso é projeto falido, isso aí não vai dar em nada, não vai dar certo, entra âmbio e sai âmbio da mesma forma, da mesma maneira, está do mesmo jeito, está parado, deixa eu falar algo para você esta noite, o Senhor que faz promessa, é o Senhor que cumpre promessa, não importa se está parado o seu projeto, não importa se o seu projeto está na novena, o Senhor ele tem capacidade de trazer à tona, ele tem seu total capacidade de realizar os seus sonhos, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, 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 o Senhor ele não precisa, meus irmãos, de uma situação, o Deus a qual nós servimos não precisa de uma oportunidade, ou de uma ocasião, ele faz se tiver chovendo, ele faz se tiver sol, ele faz se tiver no asfalto, ele faz se tiver na poeira, ele faz na sua casa, ele faz na minha casa, ele faz do seu trabalho, naquele que tem condição, naquele que não tem condição, ele não se importa com a situação, ele não se importa com o quadro, louvado seja o nome santo do Senhor, trouxeram fogo estranho para dentro da tenda uma obrigação, o Senhor não se agradou nada a nada, e os dois foram consumidos, ei, lá fora está dando certo, lá na igreja de fulano está cheio de adolescente, está cheio em jovem, está dando certo, o negócio lá está funcionando, vamos fazer aqui também, a igreja do pastor A, do pastor B, está crescendo, os crentes não estão cabendo dentro da casa, está colocando cadeira na rua, lá está dando certo, vamos fazer aqui também, você é sal da terra, você é a luz do mundo, e as coisas do Senhor são diferentes, aquele que é do Senhor, ele é diferente, as promessas quando vem do Senhor, ela é diferente em nossas vidas, louvado seja o nome santo do Senhor, como temos oferecido o holocausto nesta noite, como tem sido o nosso holocausto nesta noite, o nosso altar que temos oferecido, louvado seja o nome santo do Senhor, para encerrar, o terceiro altar, está lá no livro de 1ª Reis, capítulo 18, e o verso 30, o povo do Senhor, ele estava cocheando em dois pensamentos, ele estava em dúvida, sobre adorar ao Deus Altíssimo, ou adorar a Baal, adorar a Zera, eles não sabiam, estavam em dúvida, porque o rei, ele decretou, levantou estátuas, levantou altares, porque uma autoridade estava servindo àqueles deuses, faltava firmeza no povo, faltava foco naquele povo, faltava discernimento naquele povo, o Senhor levanta um profeta na terra, e Elias vai de encontro àquele rei, vai de encontro àquele povo, e lhe faz uma proposta, vamos adorar ao Senhor? vamos servir ao Senhor esta tarde, ou esta noite, eu não sei qual era o horário, vamos servir ao Senhor? a proposta é a seguinte, dois bezerros, dois altares, cume do Monte Cardelo, o Senhor ele tinha lugar marcado, ele tinha hora marcado, e ele sabia com quem ele ia lidar, provado seja o nome santo do Senhor, o rei, eu tomo, eu tenho 450 de 1, 400 de 8, 850 profetas, não é possível, que esse Deus não vai responder, dizia vai só assim, vai só assim, só assim, chega diante do altar do Senhor, e fala, pode escolher o novilho, pode escolher o bezerro, pode escolher a sua oferta, levanta o seu altar do jeito que vocês quiserem, e eu dou o tempo que for necessário para vocês, vocês escolhem a forma que vocês vão adorar, vocês escolhem a forma que vocês vão exaltar, 850 profetas, uma multidão, era muita gente, e o profeta estava sozinho, nem sempre agrupamento Marquinhos, ajuntamento de pessoas, significa presença de Deus, nem sempre grupo grande, igreja grande, multidões, significa presença de Deus, nem sempre altar bonito, ofertas de manjares, significa presença de Deus, provado seja o nome santo do Senhor, e eles começam a se retalhar, começam a se cortar, e oferecer aquilo que eles ofereciam, e fazer barulho, e fazer arruaça, e entregar ali manjares, em nada, provado seja o nome santo do Senhor, a primeira coisa que o profeta faz, o profeta zomba deles e tudo, é por volta de meio dia, ele já está, quero acreditar que ele já está até sem paciência, a primeira coisa que o profeta faz, ele fala assim ó, o povo, vem pra cá, chega aqui, vem aqui pertinho da gente, eu vou mostrar pra vocês quem é o Deus de Israel, ele ajuda o povo, o povo fica mais perto do profeta, porque perto do profeta tem boa palavra, perto do profeta, o milagre acontece, a segunda coisa que o profeta faz, ele vai reparar o altar do Senhor, o altar do Senhor estava quebrado, e o profeta tinha experiência, naquilo que ele ia fazer, não era a primeira vez, ele tinha intimidade, ele tinha um laço de amizade, o profeta não orava de vez em quando, irmã Leia, ele não ia procurando de vez em quando, ele não consagrava de vez em quando, ele não subia monte de vez em quando, ele tinha uma vida pautada na presença do Senhor, ele tinha intimidade, o que ele chama, ele tinha experiência de causa, quando ele chama aquele povo, ele já sabia o que ia acontecer, ele prepara aquele altar, com toda a reverência, diante do Senhor, ele separa doze pedras, representando as doze pedras, e ele faz, em volta do altar, o rei, uma valeta, ele acaba, em volta do altar, oferece ali, o animal, ali a lenha, está ali o animal, e pede para o povo, para aqueles que estavam servindo, trazer água, pode trazer água, mas era, estava seco, era tempo de seca, fazia tempo que não chovia na terra, não sei, traz água, eu quero água, quero água, eu vou mostrar para vocês, como o que Deus faz, não foi, passe de mágica, ele tinha intimidade, não foi algo que ele adquiriu do dia para a noite, ele resolveu, ele encontrou ali, com o rei, e falou assim, vamos lá sacrificar, do nada, não, preparo, durante esses três anos, ele passou escondido, porque o rei queria matar ele, você acha que ele estava escondido, só escondido, não, ele estava lá sendo alimentado pelos corpos, e contemplando a grandeza do Deus Altíssimo, o cuidado do Deus Altíssimo, durante esses três anos, ele estava na casa da viúva, sendo alimentado, porque a farinha não acabou, o azeite não tinha acabado, ele estava desfrutando o melhor das da terra, na presença do Senhor, antes de ir lá preparar o altar, o filho daquela viúva tinha morrido, ele ora ao Senhor, e o menino ressuscita, ele tinha intimidade, meus irmãos, ele tinha intimidade, louvado seja o nome santo do Senhor, prepare o altar, jogue água, derrame bastante água, que eu vou orar ao Deus Altíssimo, meus irmãos, eu acho que a oração desse profeta durou 30 segundos, só um minuto foi muito, sabe porquê? porque o que está ligado na terra, está ligado no céu, meus irmãos, e não é que liga na terra, é direto, é rápido, não demora, louvado seja o nome santo do Senhor, ele fala Senhor, se tu és Deus, aleluia, deste povo, e se tu és Deus, na minha vida, mostra para toda essa multidão, quem és você? se refere, se apresente diante dele, louvado seja o nome santo do Senhor, o Senhor desceu o fogo do céu, e consumiu aquele holocausto, aleluia, uma oferta agradável, uma oferta com reverência, uma oferta agradável aos olhos do Senhor, que o Senhor se atentou para ela, que o Senhor se agradou dela, o altar estava quebrado, ele arrumou, estava de qualquer jeito, ele foi lá e consertou, aleluia, 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 irmão, não é feio o pecado, feio é você esconder, feio é você cultivar, e viver uma vida, como se fosse normal, está acontecendo, normal, como que vai oferecer sacrifício? de que forma vamos levantar o altar? como que a gente vai reparar esse altar? se está escondido? se não foi falado, se não foi entregue, se não deixou das práticas, como que levanta o altar? como que o Senhor atenta ao sacrifício? como o Senhor responde com fogo do alto dos céus? como o Senhor abre aquela porta de emprego? como o Senhor salva lá dentro da sua casa? se não tem testemunho? como que faz? meu Deus! vamos culpar a Deus? se apresentarmos um sacrifício agradável ao Senhor, se repararmos o nosso altar, se nós fizermos conforme o Senhor deixou as suas ordenanças, se nós mantermos a chama desse altar acesa, o fogo não vai se apagar, muitas vezes o que falta para a gente, adolescentes, é só uma sopradinha naquela brasa, e o fogo vai retomar, e vai se acender, muitas vezes o que precisa ser feito, é só tirar um pouquinho das cinzas, é soprar as cinzas um pouquinho de lado, e colocar uma lenha nova, e o fogo vai pegar novamente, que todo louvor seja direcionado ao rei da glória, que toda adoração seja direcionada ao rei da glória, que toda glória e toda aleluia, seja direcionada ao rei da glória, e quando levantarmos pela manhã, louvaremos ao Senhor, e falar Senhor, muito obrigado por assistir, quando formos colocar a nossa roupa, para ir para a escola, para ir para trabalhar, Senhor me guarda na ida e na volta, Senhor, se o Senhor me der a oportunidade, eu quero falar do Teu amor, eu quero pregar, sobre a Tua palavra, Senhor, eu quero viver os Teus milagres, eu quero viver as Suas maravilhas, e vocês vão viver um tempo extraordinário, na vida de vocês, essa geração vai ser uma geração que vai revolucionar, essa geração vai ser uma geração que vai alcançar, muito mais do que as outras gerações, mas antes, precisamos, ajeitar um pouco o nosso altar, precisamos reparar um pouco, o nosso altar, para que essa chama venha a arder continuamente, que ela não se apague, e por mais que o fogo fique só naquelas brasas, a brasa você assombrou, ela acende de novo, é só colocar lenha, é só colocar o combustível, e aí vai embora, vai tocando, o Senhor nos acende, e aí a gente continua servindo ao Senhor, com alegria, vivendo os milagres do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor, eu louvo a Deus por esta rica oportunidade, por esta casa de oração, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos adolescentes, pela vida de cada um dos irmãos, que essa palavra fique gravada em teu coração, talvez não seja uma palavra de grande, de muito movimento, de muito, mas, se vocês saírem daqui, com pensamento diferente, e que a sua quinta-feira vai ser diferente, e que esse restinho de semana vai ser diferente, e que esse finalzinho de mês vai ser diferente, e que nos próximos meses, essa chama vai se acender, e que o resto do ano vai ficar, vai ser um altar gigantesco diante do Senhor, um altar lufável diante do Senhor, eu já vou ficar feliz, porque você entendeu a palavra do Senhor desta noite, e eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.